Comece a receber agora, 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 receba poder aí, agora, 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 seja renovado. A grande vigília, a bala Ceilândia, você não pode perder, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, às 23 horas, com o pastor Maicon Efraim, o pastor do Cavaco, diretamente de São Paulo. A versão, bispo Fábio dos Santos e Bispa Vânia. Agora, 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 tem um som de Deus aqui, comece a receber, vai, vai. Agora, será assunto aos céus, falando com os discípulos, ele dá uma ordem, dizendo, ficar em Jerusalém, até que o alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus sobe dando este imperativo, porque após o poder do Espírito, os seus discípulos seriam testemunhas na Judéia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. E aquela obra que começou com 12, depois foi para 70, depois foi para 500, e hoje são milhares, está presente da mesma forma, hoje, em nós. Eu vim te dizer, querido, querido irmão, que você não está num ambiente normal. Você está num ambiente onde o poder de Deus desce. Porque foi justamente isso que aconteceu. O profeta Joel já havia profetizado que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, eu quero que vocês olhem para cá, porque antigamente o Espírito Santo não era para qualquer um. Era algo difícil, era uma raridade. Somente alguns reis, sacerdotes e profetas recebiam o poder do Espírito para viver uma vida santa, para viver a palavra de Deus, para profetizar e para serem usados na terra. Só que o profeta Joel foi algo inusitado. Ele veio daquele poder que era para uma minoria, para alguns. Ele veio daquele poder, agora não era privilégio de uma minoria, mas seria derramado, sobretudo na arte. Ele veio da nossa maléria, serem a você. Eu estou dizendo e vou repetir, parece que só algumas pessoas pegaram o pastor. E o que é exclusividade para todas as pessoas, agora é dado ao amor de Deus. Senhor, eu vou repetir, parece que o poder do Espírito Santo é para você. Eu vou repetir, parece que o poder do Espírito Santo é para a nossa vida. Tem gente que diz, eu não acredito nesse mistério de falar em mim com as pessoas. Eu não acredito nesse mistério de rodar a dançar, mas eu te provo na Bíblia. Eles foram para o cenáculo, 120 pessoas aproximadamente, a época de festa. Que festa é essa? A festa do Pentecoste. Festa das primícias, que era realizada 50 dias após a Páscoa. E quem era a Páscoa? O nosso Jesus foi crucificado no Madeira. Quando Jesus foi crucificado na cruz, passa-se 50 dias no dia da festa de Pentecoste, onde milhares de pessoas estavam reunidas no templo de Jerusalém, construído pelo Edópolis. E dentro deste templo, aquelas milhares de pessoas, esperando o ritual comum, de repente se incomodam com 120 pessoas que ficaram 50 dias orando, dizendo, Eu quero o poder que Jóia profetizou. Eu quero o poder que Jóia diz que seja derramado, Senhor. Nós estamos aqui orando, porque Jesus disse, se nós pedíssemos, se nós pedíssemos, Ele derramaria o Espírito Santo sobre nós. O texto que nós vemos diz que, olhando eles reunidos, como hoje aqui, veio o céu, o som, o pão de um vento, a mente é imperdoso, e encheu toda a casa. E ouviram-se sobre eles, línguas repartidas, eles deram tanto lugar para Deus, ai meu Deus, eles fizeram tanto barulho, porque a gente pensa, para que barulho, para dizer que Deus está no negócio, mas eu não conheço, reunirão, ao direito de outro, o povo barulho, porque a pressa se desce do céu, a pressa se desce do céu, se desce do céu, e dizer ao dia, quando o fogo desce, quando o poder desce, eles começam a falar em outras línguas e profetizaram. E a Bíblia diz que eles estavam como bêbados. Para lá e para cá, a multidão que estava na festa de Pentecostes, quando o Mio Míris disse, eles só podem estar empregados de moço, moço é ruim sem álcool, eles estaram zombando os crentes, porque sabem que crentes não bebem, crentes não usam droga, crentes acham o poder, vivam a pesquisa de nada, para encher o coração dele, porque eles não estão a pressa se desce do céu, a vida dele. E quando eles estão os apontos dizendo, como é que um crente bebe suco de lua sem álcool, fica bêbado? E o apóstolo Pedro diz Nós não estamos empregados A essa hora do dia Mas nós recebemos Aquilo que profeta Anunciada Que nos últimos dias Pega o nome do seu irmão Vós irmão Nos últimos dias O Senhor Não me viu Derramar O seu espírito Sobre toda a carne Ó Senhor É o profetismo É levantar a mão Minha mão está em um ser Eu quero falar aí agora Já prepara para louvar Eu quero que o nosso negócio Isso, mas melhor ainda Se pode ter Louvado seja Deus Ai que necessidade Isso, se coloque de pé E levanta a sua mão Eu estou profetizando Sobre a tua vida O poder é para vencer o pecado Olha só O poder é para vencer a infelidade O poder é para vencer o diabo E o desânimo Toda a obra de Satanás O poder é para vencer o diabo Pelo chifre E o mamelo Envolva a sua casa Está sendo derramado E só você que acredita Levanta a minha mão da cabeça Bebrei, maçô Vai se preparar aqui Eu quero que o meu jato fique ligado aí Mão Gabriel, vem calvar E eu quero que você levante a mão É que assado Porque nós estamos começando agora, vigia Vai pegar fogo Escolar Vai passar e me assar E como eu abraçou Levanta a mão Eu vou profetizar Um, só que ele é muito amor Um e meio O poder de Deus vai te preencher Nesta noite Nós Vemos no livro de Atos Aqueles homens foram Possuídos foram apoderosos Do poder do Espírito de Deus Eu sou eu que vai crescer Hoje sou eu mentir Dois e meio Vai eu te peço que essas vidas Sobrem o que eu estou falando E vejam que eu não estou contigo E vejam Só quem acredita Dá um pulo na cadeira Só quem acredita Só quem acredita Aleluia Aleluia a Deus Aleluia Onde há Eu sou euakhat Que querem Eu quero E o pai já estou de mim, e me levará em que confiar E me levará em que confiar, então eu tirei, então eu tirei Como a se humar, e eu passarei 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 Aplausos 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E a glória, a glória, a glória, a glória. E a glória, a glória, a glória. E a glória, a glória, a glória. E a glória, a glória, a glória, a glória. E a glória, a glória, a glória, a glória. E a glória, a glória, a glória. E 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 a glória, a glória, a glória. E 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 a glória. E a glória, 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 a glória. E a glória. E a glória, a glória. E a glória, a glória. E a glória, a glória. A glória, a glória. E a glória, a glória. E a glória, a glória. E a glória. A glória, a glória. E 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 a glória. E a glória, 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 a glória. E a glória. E a glória, 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 a glória. E a glória. E a glória, a glória. E a glória, a glória. E 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 a glória. Sinta a glória de Deus Não resista, irmão Sinta fogo no céu Seja impactado Para o olhar de Deus Sinta a mão de Jeová Sinta, ouça os passos de Deus Ouça, oh Jesus Mas tem uma explosão de glória Explosão de poder Explosão de Deus Apreço a receber, anjo chaleza Profetiza, receba a glória Poder, glorifique agora O dono da glória No reino da glória Se mover, não chega a glória Você vai receber o poder? Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Poder te glória no chão Vai explodir, vai explodir 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 Aleluia, 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 aleluia Então trabalhei com o Senhor terra Primeiro livro do Novo Testamento Capítulo 28, verso 11 Diz assim E quando iam Eis que alguns da guarda chegando à cidade Anunciaram aos príncipes dos sacerdotes Todas as coisas que haviam acontecido E congregados eles com os anciãos E tomando conselho entre si Deram muito dinheiro aos soldados Ordenando Dizem Vieram de noite os seus discípulos E dormindo nós o furtaram E se isso chegar a ser ouvido pelo governador Nós persuadiremos e busparemos Em segurança E eles recebendo o dinheiro Fizeram como estavam instruídos Até aqui se assente rapidinho Eu vou ser breve Mas eu vi um povo adorador aqui E quando eu vi um povo adorador na casa O céu se abre Aleluia E esse é o momento de nós demonstrarmos Uma adoração completa e perfeita Coloca a mão no ombro do seu irmão E fala assim Redobra a atenção Esse momento é muito importante É um momento de conscientização Amém? Olha pra cá O texto nos fala O texto nos fala da ressurreição de Jesus Cristo Todos que estão aqui Eu sei que a base O alicerce da sua fé É que de fato Jesus Ressuscitou entre os mortos Venceu a morte E tem o poder De te levar para o céu Te justificando os seus pecados Nós sabemos disso E isso não é mentira A religião que nós servimos O cristianismo Enfim Não é uma religião baseada Em superstições Sonhos e visões Mas baseada em fatos A arqueologia Estudando Escavando as terras de Israel Comprovam Todos os dias Que Jesus de fato existiu Os profetas existiam O que está na Bíblia É verdadeiro E o que acontece aqui É que quando Jesus Está prestes a sair Daquela tumba Quando o anjo Está prestes A rolar aquela pedra Porque em Israel Havia muito solo rochoso Então dificilmente você se via Pessoas sendo enterradas Em terra Como aqui em Brasília Mas elas eram colocadas Em cavernas E essas cavernas Tinham suas bocas Estampadas por uma pedra E essa pedra De fato era muito grande Abaixa só um pouquinho Retorno E aí Quando os guardas romanos Estão vigiando O corpo de Jesus Você conhece a história O anjo rola a pedra Eles ficam Atemorizados Com a glória De Deus Que desce naquele lugar E saem correndo E saem correndo Espantados Descenciaram Pastores A ressurreição De Jesus Cristo E quando eles Contam isso As autoridades Elas temendo Porque Satanás Não quer que a verdade Seja anunciada Porque quando a verdade É anunciada O reino do inferno Cai por terra Derrubado Quando o reino de Deus É anunciado Você sabe que O crente mais fraco Molenga Que é mais forte Que o pior demônio É no inferno Porque quem vai Na nossa frente É Jesus Cristo E eles Dão a notícia Os opositores Tramam algo E dizem Vocês vão dizer Uma mentira Vocês vão dizer o que? Mentira Os opositores Eles Tramam Mentir Dizer que Jesus Não ressuscitou Mas que ele Foi roubado E que ele está morto Na base de Deus Quando eu ler Essa passagem Que o coração Se emociona Porque eu vejo Um grupo De pessoas Usando A sua riqueza Para investir Num evangelho De mentira Aqueles guardas Foram pagos Para dizer Jesus não Ressuscitou A palavra Que nos diz Que até os dias De hoje Fora espalhada Esse boato Mas o que me alegra É que há um outro povo É Deus É Deus Que anunciava Ander Kossai Que Jesus Está vivo Que ele reina Que ele venceu A morte É esse povo É um povo Guerreiro Os dias se passaram E nós estamos Em pleno século 21 É Deus Os descendentes Do opositor Desta obra Que liberta A sua casa Que abençoa A sua vida Que te deu esperança Ainda continua Anunciando Quando eu ligo A televisão Eu ligo O rádio Eu vejo Uma alta soma De dinheiro Investido Na propaganda Da morte É a época De carnaval Nem se fala Vai ter um evento Agora sábado Um evento Para a glória Do mundo Está lá Os patrocinadores Já deram milhões Para o evento Para anunciar A morte As drogas A prostituição Esse evento Vai ser aqui em Brasília E eu vim pregar Porque tem um povo Diferente Que enquanto Alguns recebem Dinheiro Como a mídia A rede No brimbrim E outras Para anunciar A morte Que esse Jesus Não está vivo Tem um povo Aqui nessa noite Que dá tudo o que tem Para que a gente Continue dizendo Que ele está vivo Cadê, cadê, cadê Quem é você? A empresa da tua Mãe Da mundo De glória O chão Amor Amor E eu quero te conscientizar Nesta madrugada A obra de Deus Precisa de investimento O Deus O ovo da prata Deixou essas riquezas Sob a minha E sob a sua responsabilidade Por isso a vida Nos chama de mordomos Nós só administramos Nada é nosso Tudo é dele Se nós não soubermos Administrar aquilo Tudo bem na nossa mão Ele vai requerer de nós Porque há um grupo Recebendo Dinheiro Há um grupo Investindo dinheiro Para anunciar mentira Mas diga assim Graças a Deus Graças a Deus Fala assim Graças a Deus Graças a Deus E tem muito Nessa madrugada Que vai investir O seu recurso Para que a mensagem da vida Continue Pega no nome Do seu irmão E fala assim Eu posso contar com você Diga assim Eu posso contar com você Eu vacia Deus Deus disse a Moisés Fala para o meu povo Eles não compareçam Pelo de mim Eu quero chamar você A responsabilidade Nesse momento E aqui a gente rasga tudo Nós sabemos que nós temos despesas Aluguel, água, luz Aluguel de cadeiras Enfim Temos Os missionários Que estão aqui nos honrando E eu sempre ensino Para as nossas ovelhas aqui Que você não é bem-aventurado Por causa De que o profeta veio Para a dor Profetizou da sua vida Não Nós somos bem-aventurados Quando nós honramos Aqueles que militam A favor do evangelho E essa é a hora De você Demonstrar De que lado Você está Nessa hora O ímpio está investindo Patrocinando A droga A boate As falsas religiões E nós estamos contando Com você agora Através da tua oferta Dos teus dízimos Que você venha Investir Naqueles Que anunciam O Jesus Que te salvou Aleluia Abençoa teu filho Tem gente recebendo dinheiro Para anunciar mentira Mas aqui Nós estamos investindo O nosso dinheiro Para aqueles que anunciam As boas novas Do Senhor Aleluia E eu sei que Deus Não quer nada A única coisa Que ele faz É pegar Multiplicar E te devolver Só isso É Que o que você Entrega na obra O Senhor Deus Te recompensa Aleluia Deva a séria Aleluia Eles investiram Alta soma De dinheiro Mas já se passaram Mais de dois mil anos E tem um povo louco Que também investe Para dizer Jesus não está morto Seu corpo não foi rompido Eu sinto a presença Que ele hoje E vou continuar Investindo Para que pegue Que Jesus está vivo Jesus ressuscitou É uma sábia É uma mábia E a caça E esse é o momento De adoração Adoração consciente Aleluia Uma fé obediente Aleluia Uma fé sábia É uma sábia E o Espírito Santo Está tocando No teu coração agora Porque já estamos No meio do processo O Espírito Santo De Deus Está falando contigo Se ele não te tocou Não precisa Trazer a sua oferta Mas se ele te falou Não seja covarde Deva a saia Que os sobreres Estão passando E você que trouxe O seu melhor Levanta tua mão Deva a saia Uma súpia Que andou da baça Eu ia chamar aqui A cantora Nesse momento Enquanto ela está Louvando Você vai Depositar tua oferta E a macé Ela amassou Te na baçura E me dançava Louvado Louvado Se coloque de pé Nessa noite Nessa madrugada E se coloque de pé Você está no Espírito Quem está no Espírito Adora E não se cansa Louvado seja Deus Vai vir azeite Ali muito quente Muito quente Para tua vida Louvado seja o Senhor Enquanto A nossa cantora Está com oportunidade Adore Louvando Cantando E dando o seu melhor Em nome de Jesus Amém Eu sinto a presença Do Senhor aqui Amém E eu quero passar Para a igreja Nessa noite Que essa oferta Não vai ser Para a IPMA Amém Será Para o preleitor Nessa noite Que veio de São Paulo Então Quando o pastor Estava falando Que nós temos que Ajudar aqueles Que estão levando a palavra Eu senti mesmo O Espírito Santo Aqui Testificando Nessa noite E verdadeiramente A gente tem que estar Investindo no reino Porque muitos Não querem mais Pregar a palavra Então Deus traz de longe Pessoas que deixam a família Deixam a igreja Ele é pastor de igreja Deixou o ministério dele Para estar conosco Aqui nessa noite Para ministrar sobre A minha vida Sobre a tua vida Então eu criei a igreja Que a palavra de Deus Diz que o obreiro Ele é digno Do seu salário Então pega o seu melhor E agora E nós vamos investir Na vida Do nosso pastor Mai Mai Boifraim Amém Então pega o seu melhor E que a gente vai Estar orando Levanta a sua oferta Levanta seu dízimo Nessa noite E eu quero dizer Para você Que Deus vai te dar Sete vezes mais Que o Deus Da providência Ele está aqui Nessa noite E ele vai te abençoar Amém Você abençoar Esse servo de Deus E eu quero dizer também Igreja Que nós temos Lanchos também Aí fora Amém Não deixe Se você puder Dar uma saidinha Lá também Estar lanchando Também Também É para ajudar Também O servo de Deus Vivo também Que está aqui Que o Espírito Santo de Deus Falou comigo Que a Bíblia diz Da honra Quem tem honra Amém Então ele veio de longe Ele tem que ser honrado Amém irmão Ele veio de São Paulo Nós somos de Brasília Eu vi irmão Não deixe ele chegar lá Em São Paulo E dizer Fui numa igreja Vi até a vez A prosperidade Mas o povo É miserável Então a igreja Eu creio que em Brasília Tem homens e mulheres De Deus Amém Que sabem Que a obra de Deus É importante E que é importante Investirmos no reino de Deus Amém Então pega o seu melhor E agora E vamos ofertar Esse servo de Deus Vivo Amém Levanta aí A sua oferta Que nós vamos estar orando Meu Deus Meu Pai Abençoa teus filhos Nesta noite Meu Pai Que vai abençoar teu servo Meu Deus Traz para eles Sete vezes mais Porque eu tenho certeza Que o Senhor não perde Para ninguém Nesta terra Pai Se aquele que dá Meu Pai Eu tenho certeza Que o Senhor vai dar Muito mais Pai Abençoa a semente Dos teus filhos Porque eu sei Que essa terra aqui Pai É terra fértil É terra forte E aqueles que estão Semeando nesse lugar Nesta noite Pai Eu tenho certeza Que o Senhor vai abençoar E vai prosperar E aquele que tomou posse Da tua vitória Já dá um gole A Deus aí E a minha levita Vai ficar louvando Nesta noite E você sabe Que tem lugar prazer E por favor Senhor A tua palavra Eu escondi Caiu na pêta Entre a ti Senhor Meu Deus O mundo quer seduzir Meu coração Me oferecendo a glória Deste mundo Mas eu nasci Somente pra tua coração Aleluia Aleluia A minha vida é Obrado em suas mãos A força que há em mim Vem da ti Senhor O meu chamado Vem do seu coração Aonde eu fiz O bem a sua permissão O que eu posso cumprir Sem interterer O que eu posso fazer Sempre é assim Rejeito a paridade Que eu tenho Me uso Eu sou Deus Eu sou O instrumento Eu não vou Mas quem bebe é Deus Eu Eu prego Mas quem salve é Deus Eu oro Mas quem cura é Deus Sou apenas Instrumento Eu não vou Eu entendo Mas quem vai Na frente é Deus Eu luto Mas quem me se abatara é Deus Toda honra que existir Toda glória que houver É somente do Senhor Vamos aqui Pertence a Ele Enquanto eu vou A sua mão Eu chamo a lugar E agora é Ele A minha vida é Obra de suas mãos A força cai em mim Vem de Ti Senhor O meu chamado Tem no Seu coração Aonde eu piso Tem a sua permissão O que eu posso cumprir Sem o Teu querer O que eu posso fazer Sem o Teu agir Eu chego a claridade Que houver Minuto Só Deus Eu sou Teu instrumento Eu louco Mas quem inventa é Deus Eu pego Mas a questão é Deus Eu oro Mas quem cura é Deus Sou apenas Instrumento Eu enfrento Mas quem vai na frente é Deus Eu luto Mas quem vai na frente é Deus Toda honra que existe Toda glória que houver É somente do Senhor Nos poucos olhos desta terra Eu Te louvarei Por antes meus preços Senhor Eu Te assaltarei Te adorarei Minha luz Oh Deus Eu sou Eu estou Eu estou Eu sou Eu estou Eu estou Toda a honra que existia, toda a glória que eu tenho Essa mente do Senhor Eu pertençoei, nós pertençoei Nós somos todos instrumentos Feliz Aleluia, quantos instrumentos de Deus tem aqui nessa madrugada Aleluia, aleluia Como já foi dito aqui Aleluia Aleluia Quem é guiado pelo Senhor não tem livre Quem é instrumento de Deus não tem livre Quem é servo não tem livre Quantos servos tem aqui nessa madrugada? Aleluia 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 Toda a honra que existi Toda a hora que eu vi nessa madrugada É somente do Senhor Eu perfecho a Deus Eu não perco Mas quem não é Deus Eu perco Mas quem só é Deus Eu oro Mas quem cura é Deus Eu sou apenas instrumento Eu entendo Mas quem vai dar Deus É Deus Eu perco Mas quem nem se abarra a Deus E não perco Toda a honra que existi Toda a honra que existi Toda a honra que existi Toda a honra que a honra que houver É somente, é somente no Senhor Eu perfecho Serão todos Escritados Ele Eu sofri o bullying quando eu comecei a tocar cavaco Porque eu vim da linha assembleiana, eu vim da linha talibã assembleiana E na Assembleia de Deus o cavaquinho durante muitos anos foi tido como instrumento do diabo E eu sou pastor de um campo da Assembleia de Deus E quando eu comecei a tocar cavaco, as pessoas esqueciam meu nome, Michael Efraim Dizia pastor do cavaco, pastor do cavaco, pastor do cavaco Aí pegou, pegou, eu sei que tem fulano do cavaco, apertando do cavaco, ciclando do cavaco Mas pastor do cavaco não, tem uns imitando aí, mas eu comecei a ter mais tempo E hoje as pessoas até aceitam o cavaco Mas eu vou contar pra vocês uma experiência que a gente vai louvar a Deus com ele Eu não vou cansar ninguém, vocês não vão dormir, tenho certeza que vai fluir o que Deus tem pra fazer Eu não brinco com pregador, não brinco com tocar cavaco, não brinco com ser profeta Eu levo a sério o altar Agora, escuta uma coisa Eu fui pregar na sede de uma Assembleia de Deus lá em São Paulo, em Centenar da Assembleia de Deus E como eu disse, eu vim do regime talibã da Assembleia de Deus E quando eu sentei no púlpito, o líder da faculdade teológica da igreja me chamou de uma salinha no canto E na Assembleia de Deus, quando chama de canto, é porque tem algumas recomendações E ele disse assim pra mim, olha, se eu fosse você menino, eu não tocava cavaco Eu disse, por quê? Eu disse, porque hoje é o centenário da Assembleia de Deus no Brasil E se você tocar cavaco, isso aí há quase 5 anos atrás Vai queimar sua reputação e vai queimar a reputação da Assembleia E eu disse, por quê? Eu disse, porque hoje vai estar aqui o pioneiro dessa igreja Pastor fulano de tal, que fundou esse ministério E ele não gosta de movimento Ele não gosta que o povo pula, ele não gosta que o povo entra no mistério Ele não gosta que o povo grita, que o povo fala língua Então você tem bíblia Porque em Campinas, todo mundo me conhece como pregador Eu represento faculdades teológicas, enfim A gente tem um programa na rádio pra mais de 5 milhões de pessoas lá em São Paulo Da FTB, o pastor César Cavalcante E as pessoas conhecem o ministério de palavra Mas o cavaco, tem gente que engole, sabe? Engole grosso, mas depois aceita E ele disse assim, tem como você não tocar o cavaco? E eu disse, olha, quem me convidou, sabia que eu não tocava cavaco Ele disse, então, mas foi um erro A gente chamou você por causa da palavra A gente não chamou você por causa do cavaco Aquela assembleia, eu disse, também sou a partida da assembleia Ele disse, não, aqui é diferente Vai por mim que vai dar certo E aí eu sentei do lado de um senhor bem idoso, com bengala E esse senhor idoso, ele ficava tremendo a perna Passando a mão na perna Isso aí, segundo a psicologia É uma reação de nervosismo Eu disse, esse velho tá nervoso A coisa tá acontecendo aí, a pressão deve estar subindo A diabetes já tá lá em cima, alguma coisa Ele tá gostando E de repente ele olhou pra mim e disse assim Ei, menino Falei, pô, não Eu não ia vir hoje, sabe? Falei, é? Ele é Você sabia quem eu sou? Falei, não, não tem nem noção Ele disse, eu fundei essa igreja Eu que construí essa igreja E hoje meu filho é pastor dela E aí, eu não ia vir mais Como eu sinto a natação da mulher de Deus aqui no Brasil A gente tá comemorando 100 anos de ministério Eu fiquei sabendo que quem vai pregar É um pregador que toca cavaco E dizem que quando ele toca cavaco O povo dá lugar O povo vê todo um mistério Fala língua Acho que se fosse um bazar de fixante E aí ele falou assim pra mim Deixa eu te contar uma fofoca de crente Vem cá Eu cheguei ouvindo bem Bem batido na boca dele Ele disse assim com a voz herona dele Eu não vejo ordem dessa igreja pegar fogo Aí eu falei assim Qual que é? Eu pensei Essa igreja aqui Depois que eu deixei ela E me fui jubilado Isso daqui virou uma geladeira Tem hora que eu tenho vontade De ficar em casa Tira televisão Que é melhor do que vir aqui no culto Aí ele passou a mão assim na perna E falou Será que o pregador já chegou? Será que ele vai tocar cavaco hoje? Falei pro camarada da teologia Falei assim Depois te pego Falei Gente eu sei que a gente tá no centenário da Assembleia de Deus Eu sei que cavaco não tem nada a ver com a Assembleia de Deus Mas eu vou cantar o hino Cantar o hino Irmão do céu Você não tem noção O que é que Jesus veio naquela noite Aquele velho ficou doido Entrou no mistério Mais de 5 mil pessoas Vem pro ele Que já pensou Fundador no mistério Tem gente que vai até da carne junto Pá 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 Preguei meia hora O pau quebrou Fui embora pra casa Deus disse pra mim Eu não te chamei pra temer os homens Eu te dei um ministério diferente Faça o que eu mando Aí tem um endemoniado Tá me perseguindo na internet Eu já desafiei ele Vai lá no culto Vai e tal É em São Paulo Porque quando você não aparece Nós temos um dia de São Paulo assim Quem não é visto não é lembrado Então quando você não aparece Todos não lembram de você Quando você começa a aparecer muito Você prega na igreja do fulano Na vigília do ciclano Vai uma bala no sermonte Tá na igreja do reverendo Do apóstolo Tá na mim Tá lá no evento lá no sul Tá em tal lugar As pessoas começam a te perseguir E elas começam a procurar Dentro da lei do teu Deus Que fizeram pro Daniel um erro E aí tem um endemoniado Inclusive da igreja Que eu faço parte Sem mulher de Deus Que começou a me perseguir Dizendo assim O senhor toca a corinha de fogo Aí até eu entro no mistério Toco o hino devagar Que eu quero ver Se o povo dá glória Aceitei o desafio Vou fazer agora Aí o corinha a gente deixa pro final Pra dizer, diz amém Amém Bate o ponteiro Reinaldo Deixa eu ver se tá bom Bate pro Reinaldo E bate o ponteiro Dá um pouquinho Dá um pouquinho Ok, tá bom Nós vamos fazer um desafio Diga qual? Qual? Eu vou cantar o hino de 96 Amém Ninguém dá glória Com o negócio aqui Minha avó aqui Diz que panela velha Vai comida Bota Vamos ver Quando a gente fazia Torchilete Lá na Bahia Minha avó dizia Que o melhor é Rafa da panela As coisas velhas Amém Eu vou cantar o hino de 96 Eu disse 90 Se você gostar Se você gostar e conhecer Fica de pé Rebeta no glória Amém Deu pra entender? Amém Quem entendeu diz amém Amém Tem a mão de Deus Tudo que você tem no colo Você vai ficar de pé Nesse hino Duvido que vai ficar parado Não fica sentado Fica sentado Você não conhece o hino Oxe Estamos numa vigília Ok? Ok Vigília no lugar de buscar quem? Aês Nove A quem? Aê 96 Deus não rejeita a oração A oração é alimento Nunca vi injusto sem esforçar O final do sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Vigília Vigília Eita é o Lofi Simplesmente o Lofi Mas só o Lofi Mas se sabe o Lofi Mas só prende Mas só tem o Lofi Não importa Não importa Mas só o Lofi Se não for o Lofi Mas só 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 o Lofi Muito louco, muito louco A gente precisa entender O que Deus está falando Eu tô sentindo a presença dele Quando eles me falam É o que? 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 Passa só Cabra na sentação de presença O que Deus irá fazer E a glória do Jesus E toda presença Embara É o que? Eu só save o highlight Enquanto Sim 했는데 Uma chorada É o que? Certified Não importa onde lá, só o que foi lá de um céu Vem na frente e abri o caminho É tanta sorte, sentir os espinhos Vou pegar os anjos pra continuar É muita sorte, sentir os espinhos Vou pegar os anjos pra continuar É muita sorte, sentir os espinhos 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 Você vai cantar Do mundo É muita sorte, sentir os espinhos 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 É uma sorte, sentir os espinhos É muita sorte, sentir os espinhos Tira bem poder a si É muita sorte Tchau, muito! Mais certo, tchau, muito! Vem a praia, tchau, muito! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém! Tchau, 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 tchau! 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 coisa que esse Isaac faz é destruir o culto, é acabar com o culto dentro de Jerusalém quando a gente começa a ler esse texto a gente não precisa estudar muito a Bíblia para entender que esse Isaac que representa o adversário da nossa alma, que esse Romão e essa nação de Israel representam o nosso povo, e que o diabo não briga de diabo, e você também não pode brincar de ser crente porque um vacino, um rei um erro que você tem você pode ser o que você for, tem o que você tem Satanás entra, destrói e corrói, ele arrepenta e faz o que a Bíblia diz que foi isso que Isaac fez, ele entrou e destruiu o culto, e se tem uma coisa que o inimigo quer destruir de nós em todos esses mais de dois mil anos de cristianismo é o culto para vocês terem uma noção, eu já estou chegando a quase quatro mil cultos pregados em dezessete anos de ministério em dezenas de nações centenas e centenas de cidades fora do país e mais de mil cidades brasileiras escuta isso aqui que eu vou dizer eu fui pra cá numa cidade de São Paulo como está sendo filmado, eu não vou falar o nome da cidade, e também não vou falar o nome do pastor, mas eu fui pra cá numa cidade de São Paulo, e quando eu estava pregando essa cidade, havia um papel sulfite, e esse papel estava embaixo dessa cavidade do púlpito, estava escrito assim, pregador, essa igreja tem dono, se comporte-se entregue o microfone antes das nove e quinze da noite para não passar o mico porque esta igreja ela é totalmente controlada pelo sistema elétrico e será desligado todo o abastecimento elétrico desta igreja às nove e quinze da noite observação para não passar o mico devolva o microfone antes das nove e quinze da noite embaixo havia uma série de recomendações não pode pular, não pode profetizar não pode sair do pedestal não pode isso, não pode aquilo e eu achava que era uma pegadinha porque algum tempo atrás eu tinha pregado naquela igreja o pastor nunca me proibiu e agora a igreja tinha crescido e eu olhava para trás o pastor dizia é isso que está escrito aí é isso que está escrito aí eu continuei pregando eu estava só doido não queria passar o mico nada nove e dez o microfone estava na mão do homem quando foi nove e quinze ele me levou lá no relógio quem é eletricista sabe e havia um tal ele desce de piscina e estava lá com o nome entrado às nove e quinze desliga às sete da noite liga automaticamente e às nove e quinze apagou tudo aí eu perguntei para ele porque a gente que tem uma mistura de sangue que não é da gente a gente não gosta dessa língua e eu perguntei para ele chefe desculpa eu perguntar se Jesus quiser batizar com o Espírito Santo às nove e dezesseis como é que faz? meu Deus se ele quiser salvar alguém às nove e meia meu Deus se ele quiser curar alguém às dez horas da noite ele disse quem manda na igreja sou eu vai ter que fazer até as nove e quinze da noite falei desculpa aí Santo Deus quarta pessoa da trindade e fui embora sete anos se passaram quantos anos para quem me ouve para cá? sete anos eu voltei naquela igreja quando eu cheguei lá numa catedral a igreja é enorme disse a igreja cresceu o povo esfriou mais ainda se não me quis desligar o microfone agora nove e horas e eu ficava procurando vendido papel não tinha papel em lugar nenhum e eu falei Jesus me guarda cadê papel? papel não tem papel não tem eu olhava para trás e ele dizia vai embora meu filho vai embora meu filho cadê eu te usar? e eu pensei alguma coisa aconteceu com esse velho Jesus pegou ele na curva alguma coisa aconteceu acaba ele pregado o povo foi basado com o Espírito Santo toquei cavaco pulei, profetizei quando acabou o culto coçando a língua eu fui perguntar eu perguntei para ele cadê o time? ele disse rapaz nem me conta a irmã fulano livros de gloração trouxe o irmão ciclano para pregar aqui o irmão ciclano era um rapaz meio escurinho coragem no monte o rapaz assim colocava a terra azul gravata amarela a calça roxa e ele foi pregar aqui na igreja catou o microfone e disse assim hoje Deus vai dar um sinal nessa igreja e vai mostrar quem é o dono dela a primeira coisa que aconteceu é que o time pegou fogo e queimou no relógio quando ele começou ele disse Deus vai dar um segundo sinal aqui e ele passou falando eu caí arrebatado e quando eu fui arrebatado eu fui levado lá no cosmo lá nas galáxias e eu comecei a ver todos os planetas do nosso espaço sideral e eu vi o planeta terra e a voz me perguntava atrás do meu ouvido quem é que manda no universo e ele disse o senhor a voz então perguntou pra ele quem é que manda no planeta terra ele disse o senhor diz que os olhos dele chegou no Brasil e ele perguntou a voz quem é que manda no Brasil e ele disse o senhor chegou no estado de São Paulo quem é que manda em São Paulo ele disse o senhor chegou em Valinhos da cidade dele quem é que manda em Valinhos ele disse o senhor chegou na igreja que ele então era o dono e perguntou quem é que manda nessa igreja ele ficou quieto e a voz disse essa igreja é minha quem é tu para barrar o meu espírito deixa o meu povo me adorar se eu quiser batizar com o espírito santo eu vou batizar se eu quiser curar com as mães quem manda na igreja eu sou é por isso que tem grande que vem aqui na Ceilândia entra aqui nessa igreja e dá lugar para o guerreiro e lá na igreja dele não faz o que ele faz aqui na vigília porque lá tem um bigotudo dizendo que meu daçoeiro aqui faz do meu jeito aqui adora do jeito que eu quero existe o semideus lá achando que a igreja dele um comador de arroz e feijão mas Deus está dizendo o culto não vai ser profanado aonde tiver um adorador tem liberdade levante a tua mão para adorar aí levante a tua mão e dão glória aí levante a mão levante a mão se tem adorador abre a boca da glória a Deus aqui você pode profetizar aqui tu pode adorar pode abrir o mistério Deus te abençoe quem manda a nossa origina o que o diabo quer é destruir a nossa casa o que é o casamento hoje que está sendo destruído gente está que nem ovo na feira meu Deus por exemplo quem é que conhece pelo menos um casamento que foi destruído no meio evangelho levanta a mão e diga eu há 50 anos atrás isso não aparecia hoje o casamento segundo IBGE não dura de 5 a 10 anos eu conheço gente que já está no terceiro casamento meu Deus eu conheci uma irmã essa semana retrasada que está no sexto casamento eu falei eu ganhei outra mulher samaritana olha parece um prédio e ela riu eu falei assim eu rio eu chamo a pomba e ainda tem um grupo na internet chamada piricrente satanás estou casada há 13 anos com a mesma mulher a mesma boca a mesma mão o mesmo amor o mesmo cabelo não é o mesmo corpo mas eu continuo amando ela do mesmo jeito nós precisamos dar valor àquilo que Deus prioriza a primeira coisa que Deus fez nessa terra como constituição foi a família a igreja a igreja só veio séculos depois você precisa entender que o que Deus prioriza em primeiro lugar é a sua família por isso que ele diz para a Ezequias põe ordem a tua casa porque senão tu morrerás isso é uma coisa que deixa Deus irado é crente que não coloca a ordem dentro de casa crente frouxo homem frouxo mulher frouxa está na hora da gente ter autoridade ou tu é ou não é? é cabra macho é florzinha é cabra feira é aqui a minha filha você precisa entender que Deus te deu autoridade para colocar a ordem naquela casa quem manda lá não é tua mãe quem manda lá não é tua sogra quem manda lá é você olha a autoridade que Deus te deu se calar carapuça está servindo se dá glória porque está colocando homem diga na minha casa na minha casa não vem que não tem porque na minha casa quem manda é Jeová só na glória quem crê só na glória quem você o namacador é bacharia é da glória levanta a mão direita que eu vou profetizar para tua casa salve 91 e 10 tem um mal te sucederá esse mundo agora não está recebendo nem praga alguma chegará na tua cama assim te diz o Senhor se saque não praga nos seus filhos se saque não toca no teu casamento se saque não toca no teu namoro se saque não toca no teu maivago fui lá que te vai na tua família de Jeová terceiro besouro que se saque toma de Roboão é chamado escudos de ouro diga comigo escudos de ouro que Salomão tinha feito 1º reis capítulo 10 versículo 16 e 17 diz que esses escudos de ouro que Salomão tinha feito foram divididos em dois grupos quantos grupos? o primeiro grupo tinha 200 escudos são chamados de claveses que na realidade são escudos grandes que segundo o que a Bíblia menciona eles deveriam ter 6 quilos e 554 gramas para mais, para menos quase 7 quilos de puro ouro é claro que era feito de madeira revestido de ouro por dentro e por fora era aquele escudo que cobria da cabeça aos pés desculpa não ouvir era aquele escudo que cobria da cabeça aos pés o segundo grupo de escudos que Salomão tinha feito eram 300 300 com 200 nós temos quantos escudos? 500 escudos esses 300 escudos eram pequenos tinham 1,713 gramas para mais ou para menos quase 2 quilos de puro ouro é claro que era feito de madeira revestido de ouro por dentro e por fora engraçado que eram 300 e eles eram usados no braço para o combate pessoal e individual na Bíblia hebraica nós temos 5 tipos de escudos quantos escudos nós temos na Bíblia hebraica? 5 tipos que são mencionados 2 são famosíssimos o primeiro é o sinar que foi a menção que nós utilizamos aqui e na simbologia bíblica o escudo representa para nós a nossa proteção vamos lá na simbologia bíblica o escudo representa para nós a nossa proteção quem é que te protege? Deus quem é que te guarda? Deus quem é que te livra? Deus quem é que não deixa o inimigo te tocar? Deus então esse escudo nada mais é do que o próprio Deus se sabe que iria arrancar o próprio Deus de Israel porque ele sabia que tirando os escudos tiraria a proteção sem proteção o inimigo ficaria vulnerável e seria tocado salmo 3 versículo 3 diz o Senhor é o meu escudo não salmo 3 versículo 3 diz que o Senhor é o meu escudo tá no salmo 3 lê na tua casa depois em provérbios 30 versículo 5 diz que o Senhor é para aqueles que nele crê e a sua palavra o escudo Deus é o que nos protege Deus é o que nos livra vocês tem dúvida disso a Bíblia diz no salmo 97 mil vai cair do teu lado 10 mil é tua direito mas você não vai ser atingido se você não vai ser atingido porque quem te protege é o Senhor a Bíblia diz no salmo 46 que meu Deus é o meu refúgio a minha fortaleza se ele é o meu refúgio a minha fortaleza porque quem me protege é o Senhor a Bíblia diz em Isaías 24 e 17 que nenhuma arma forjada contra mim prosperará se nenhuma arma forjada contra mim prosperará é porque quem me protege é o Senhor a Bíblia diz pela João 5,18 quem é nascido de Deus o diabo não toca se o diabo não toca em mim porque eu sou nascido de Deus é porque quem me protege é o Senhor a Bíblia diz em Isaías 3,3 que eu a Deus que vos não deixará o inimigo vos tocar Satanás não os tocará em algumas versões o Senhor não deixará que Satanás os toque se Deus não deixa o diabo tocar em nós é porque é Ele que ainda nos protege eis que não nos quenejará e nem dormirão com água de Israel Deus está falando para alguém aqui eu sou teu escudo e papel ninguém vai tocar em você ninguém vai tocar no teu casamento ninguém vai tocar na tua vida espiritual ninguém vai tocar no teu culto ninguém vai quebrar a tua comunhão com Deus Satanás pode se pê o pé mas joga já me cai por terra só da glória quem crê só da glória quem crê só da glória quem crê só recebe e glória e filha aqui nós sabemos que o escudo ele é o próprio Deus se saca e arranca de nós a nossa proteção se saca e arranca de nós a nossa a nossa a nossa a pior coisa que tem é perder Deus na vida se ele sair ele já era roubou com de São Paulo a casa caiu meu irmão se ele sair daí ó ó a cabeça e quando ele estiver na frente turma tranquilo e quando ele é contigo celebra a vitória e comemora maldia que tu abrir a brecha pro pecado entrar ó primeira coisa Isaia 59 diz que os vossos pecados me afastam de vós ele vai se afastar porque não tem comunhão do pecado mas mesmo se você pecou ele tá dizendo se arrependa porque o arrependimento traz a pressão de Deus de volta Deus não abandona o filho que se arrependa talvez Deus tá falando com alguém que já caiu já pegou já se lambufou já fez tanta pacariada mas Deus vai dizer dessa madrugada se você quiser eu te perdo onde é a gente não dá o espírito na nossa casa diga como ensinar o escudo que dá proteção da cabeça aos pés diga quem tem o ensinar tem proteção da cabeça aos pés mais alto diga a cabeça aos pés diga a cabeça aos pés você já assistiu aquele filme de época que tem sempre a mesma cena vai um pelotão de soldado da frente com o escudo grande da cabeça aos assim ó já viu? já viu? já a muralha da cidade mira e chega bem baixo bem baixo da muralha e aí quando eles estão debaixo da muralha de cima para baixo jogam óleo quente pedras lanças flechas mas quem tem o ensinar está sossegado aqui embaixo e hoje a gente vai invadir a cidade e vai conquistar esse território tem gente que é ruim para dar glória a Deus e entender o que é a Bíblia o te ensinar representa o poder que nós temos de conquista satanás sabe que quando o crente ele tem a munição desta autoridade de Efésios 6 e 10 que a mesma disse aqui satanás sabe que aonde a gente coloca a planta do pé o te ensinar aonde a gente coloca a planta do pé o te ensinar nós temos proteção da cabeça aos pés e a gente começa a invadir o território só na glória a Deus porque é lógico que nós vamos invadir o território que ele vai de Céate e não só o Jesus vai ganhar que mata eu fui pregar na samba de Deus o pastor me levou para dar um passeio o pastor de um cachorro o nome dele é Totó como é que é do cachorro? Totó na hora que ela estava ali entregando a sua vida dizendo que ia morrer o Papa desceu no terreiro e disse arranque esses nomes daqui de dentro agora era por volta das três e pouco da manhã e a gente perguntava por que meu senhor? não faça isso você é um cavalo porque ele começou a sacrificar o corpo dela o corpo dela ficou cortado ele cortou todo o cabelo dela jogou fogo no corpo dela quebrou todo o terreiro e ele disse porque este casal eu não posso tocar e a abiana não pertence mais a nós vai lá amanhã e peça perdão para eles porque com esse povo a gente não pode mexer pergando para ficar de pé para ficar de pé ele está dizendo é o portão da autoridade hoje o judiciário proteção da cabeça aos caras é o maior que mata você o maior não mata o maior dinheiro na pessoa da direita ou da esquerda você está recebendo hoje proteção da cabeça aos pés diga dos pés da cabeça só da glória que recebe o segundo escudo que é usado na bíblia hebraica chamado o mague o mague o segundo escudo pediu que era colocado no braço do soldado e fala de intimidade na batalha fala de intimidade entre os gregos havia uma cultura dizendo assim que quando o menino era pequeno o pai dizia assim filho esse escudo é do pai deixa ele conservado com óleo porque essa história fica de pé já terminei eu falei que vocês iam estar de pé em 35 minutos eu prometi cumpri não falei vou terminar vou terminar o curto em 35 minutos eu falei você não está de pé na cultura grega diz assim o pai do filho o soldado o filho conserva o escudo do pai com óleo porque se o pai morrer na batalha tu também morrerás o menino cresce dando lustre e passando azeite do escudo até que o pai viva na batalha porque o escudo que tem azeite quando vai defender uma lança uma espada que golpeia resbala e é muito difícil perfurar esse escudo se ele tiver azeite é uma estratégia aleluia mas quem fala de pessoas que perderem a intimidade de batalha tem crente que está na guerra mas nem sabe que está na guerra mas não enxerga mais demônio não tem a visão do mundo espiritual se tornou um crente materialista não tem espiritualidade será criativo que tem gente nessa vigília que não sentiu nem um arrepiozinho na coluna está dando uma de roupa ou é um pé até o escudo dele e está fazendo escudo de bronze a sua 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 diz que explicar porque algumas bíblias estão escritos cobre que nas outras bíblias estão escritos bronze porque para o autor que obviamente o tradutor português para nós aqui que falamos a nossa língua portuguesa o cobre é o material mais conhecido do que o bronze o bronze chegou aqui depois de alguns anos de colonização então quando foi feita a versão em português a primeira versão que estou falando o bronze era mais famoso aqui no nosso continente do que o cobre então ele colocou bronze ele colocou cobre aliás para que as pessoas pudessem entender qual era a semelhança do material que o robô tinha feito não é que é erro que a língua tem mas é uma questão de tradução mas é bronze bronze é ouro? respondem isso é difícil de responder bronze é ouro? não diga o termo parece ouro parece ouro diga pulido brilha igual ouro pulido brilha igual ouro diga mas ouro é ouro bronze é bronze diga aí qual escudo que você carrega de bronze ou de ouro diga a gente vai descobrir a gente vai descobrir tem gente na religião mas a religião não está dentro dele tem gente dentro da igreja mas a igreja não está dentro dele tem gente que parece crente tem roupa de crente cabelo de crente mas não é crente é escudo de bronze está na hora que tu voltar a ser escudo de ouro você sabe porque é que roubo não perdeu escudo de ouro porque o ouro refletido contra o sol produz a gente fala do interior ar aqui vocês falam reflexo e o reflexo que era feito do ouro do brilho do ouro do ouro nos falhos dos soldados inimigos ofuscava no momento da batalha o diabo que arrancau o teu brilho e é por isso que tu está aí desanimado está com a pena como diz lá em Pernambuco tu está com a pena tu está sem o céu está sem o céu sem graça aquele brilho não foi embora mas Jesus disse para mim e eu não brinco com o altar nessa madrugada eu vou dar um sinal e vou ressuscitar meu céu só da glória quem está debaixo dessa palavra que eu fero que eu cago o céu eu vou fazer um desafio de costas de costas porque eu tenho medo de ser surpreendido eu quero chamar aqui na frente só quem quer sair daqui com seu ticinado público só quem quer sair daqui com essa autoridade de soldado conquistar território sai do teu lugar arrasta a capeira e vem para a frente só quem quer aumentar a sua intimidade o guerreiro vem pastor eu não quero fica no lugar cavenudo fica aí vem buscar só quem quer vem 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 escudo de bronze hoje vai ser legível mas escudo de bronze vai brilhar e vai aparecer o dinheiro que toma conta porque hoje eu tenho a proteção da cabeça e os céus e eu tenho a chance e eu tenho a chance só na glória que ganha eu quero que você que é uma mulher fica de frente de uma mulher mais próxima de você você que é um homem fica de frente de um homem eu sei que tem poucos homens aqui sai do lugar do homem fica de frente homem com homem com mulher com mulher se tiver se tiver parece que aqui em Brasília só tem mulher gente sai do lugar coloque uma mão em cada ombro dele ou dela se ela tiver ombro coloque ele foi brincar com a onça não tem problema em São Paulo não para nada não tem problema agora chacoalhe o ombro dele ou dela olha dentro dos olhos se tiver olhos e diga assim pra ela ou pra ela o negócio é sério diga pra ela e assim te diz o senhor estou colocando na tua mão o meu te ensinar eu estava aqui aqui pra mim e diga estou colocando na tua mão o meu te ensinar essa autoridade diga assim te diz o senhor eu vou dar um sinal meu jardim diga quem é vaso de bronze quem é escudo de bronze assim te diz o senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Levanta a mão, levanta a mão Só quem tá com o tecido Levanta a mão Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 MAGINDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em ruas de ouro eu vou caminhar, estou imaginando a dor e da vida. Quem é todo o tempo, eu me venho pra lá. Meu universo é a cidade de Deus, que eu faço a partilha pra acontecer. Eu tenho que fazer o sangue do poder, vou morar pra ser o juízo de todos. Santo, 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 Santo. Música Música ... Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O rei está soando o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Eu sou o que é o rei, ele vem me buscar, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Meu indêncio é a cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Não tenho sinado pelo sangue do governo Vou morar pra sempre junto de Deus Sou o dia de Deus Glória a Deus, o coral atribuiu te ver Agradeço a Riquis por oportunidade Senhor Deus querido, amado Nós te exaltamos nesta noite, meu Deus Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome aqui Pai, agradecido por esta vigília Por esta realização Pai, porque até agora o Senhor tem estado conosco Dando vitória, tem nos guardado Tem cooperado, meu Deus Para que tudo tenha acontecido de uma forma maravilhosa Senhor Deus, eu não aceito Nenhuma pessoa sair daqui, Senhor Se ela abriu seu coração Se ela adorou conosco Eu não aceito que ela saia daqui Sem o seu milagre, sem a sua cura Pai 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 E aí